Oi lidonas, pois é, 2022 começando, eu já tô aqui marcando presença pra vocês, primeiro vídeo do ano aqui do canal não poderia deixar de compartilhar esse momento aqui pra vocês, gente, momentos aqui finais, né, de 2021 só exatamente, gente, deixa eu ver aqui o horário, aqui no relógio do fogão, 16h45, né quase 5h aí da tarde do dia 31, gente, eu tô aqui, ó, já na minha cozinha e vou tá fazendo hoje mousse de limão, gente, compartilhei no Natal o pavê de limão que eu preparei hoje é mousse, tem uma diferença, né, gente, entre mousse e pavê, enfim a mousse eu acho que é mais fácil de preparar, tanto faz, gente, pavê não é difícil não teve até uma lindona que falou que vai fazer faz lindonas, vocês vão amar, é facinho, rende bastante porque no ano novo a gente não faz ceia igual de Natal, aqui no ano novo a gente se reúne faz a vaquinha entre os familiares mais próximos, que moram mesmo no quintal, faz churrasco, gente enfim, né, aí a bagunça fica lá na Cunha, na Renata e é isso, gente, vou pra blá blá blá, deixa eu cuidar com minha vida aqui, continue assistindo os ingredientes que eu vou utilizar pro preparo da mousse, gente, gelatina de limão, duas caixinhas que eu vou precisar, dois copos de iogurte natural, esse aqui é desnatado, gente, mas você pode tá usando o integral, daquele que é tipo nata, que tem dois copinhos, aqui eu tenho 500ml de água em temperatura ambiente, pra gente tá diluindo a gelatina, se você for fazer só com uma gelatina, é só 250ml de água, não precisa ser isso tudo não aqui eu tenho leite condensado, uma caixinha, 395g, mas vou precisar aqui de duas, gente, no total, creme de leite, esse aqui é light, gente, mas use aí o tradicional, normal, duas caixinhas, eu vou começar aqui, é, colocando dentro desse recipiente as duas gelatinas, que o preparo dessa gelatina é diferente, não é com água morna e água gelada não, igual a tradicional, é só com água morna mesmo, mas primeiro eu faço assim, coloco a gelatina no recipiente, acrescento aqui a água, que tem 500ml, porque é duas gelatinas, como eu falei, aí é só misturar bem, já levei ao fogo aqui durante um minutinho, já apaguei, ó, gente, ó, tá ótimo, nesse ponto aqui, aí aqui no liquidificador, gente, já tô colocando o leite condensado, duas caixinhas, só lembrando, gente, a gelatina, você não pode deixar ferver, levantar fervura, água não, é só bem morninha, tá bom? Mas vocês estão vendo aí, eu vou colocar tudo no liquidificador, gente, é muito fácil, eu preparo dessa mousse, vocês estão vendo aí, não tem nada difícil, qualquer um pode estar fazendo, já tô colocando um creme de leite, você pode estar fazendo com sabor da sua preferência, gente, de morango, de uva, abacaxi, maracujá, fica uma delícia, gente, aí se quiser tá decorando aí, eu não vou tá colocando suco não, tá, gente? Às vezes eu faço com suco de pacotinho, às vezes não, essa daí eu não vou tá crescendo suco não, mas se você quiser, coloque suco aí do sabor do mousse que você quiser tá preparando, suco de pacotinho ou natural. Aí eu vou ligar aqui, gente, durante três minutinhos, velocidade três no liquidificador, passou o tempo aqui, deu uma resumida, né, no vídeo, já tá bom, ó como fica bonito, gente, essa mousse. Coloquei dentro desse recipiente aqui, porque ele tem tampa, porque não tá levando na geladeira, se o seu não tiver tampa, eu coloco o papel filme, né, aí vou tá levando aí, vai ficar umas três, quatro horas, até pegar consistência aí na geladeira. É cansativo, né, lindona? Decidi fazer de última hora uma mousse de uva, que eu tô com os ingredientes aqui, aí eu vou preparar, porque mousse de uva todo mundo gosta, né, aquela que eu fiz no Natal, acabou rápido, coloquei na mesa, só que não tinha mais nada. Aí eu vou fazer aqui, rapidinho bater, tá curiando ali, lindona, ó. Aí eu aproveito e já mamento ele, tá aqui tranquilo de todo. Aí ele tá me ajudando, né, filha, se não fosse ela, eu dar a compra não, porque ela me ajuda aqui, fica com ele um pouquinho, brincando, aí eu vou adiantando as coisas. Enquanto eu vou dar uma atenção aqui pra ele, ela dá uma organizada aqui na cozinha, talvez se fosse uma cozinha, lindona, na realidade, ó. O marido acabou de chegar, trouxe aqui óleo, é só óleo. Aí ela tá guardando, ali tem as loucinhas que eu vou já fazendo as coisas, lavando, aí ele seca e guarda pra mim. E tem bebê que estressado, ele tá gostando não. Gente, eu tô arrumando o Matheus aqui, acabei de dar um banhozinho nele, e o look, ó, que ele vai passar aqui pro ano novo, é essa camisa aqui, que é um conjuntinho, gente, essa bermudinha amarelinha, é do tema safári, gente, ó, tem vários bichinhos aí da natureza desenhado. Muito lindo, né? Eu amei. Ainda vou postar aqui no canal, o dia que eu fui lá na loja, aí eu gravei um pouquinho da loja, das comprinhas, aí eu mostro todas as peças que eu comprei lá pra ele, conjuntinho, sapatinho, pantufa, meia, várias coisinhas, né? Dá falta finalizar algumas coisinhas lá na cozinha, mas é de organização, arruma a mesa lá, e daqui a pouco eu faço isso. O Julinho já tá arrumado ali, ó, a Emily já deu uma força aqui, deu banho nele e arrumou ele. Aí tá ali, todo bobo, gente, só aguardando ali a virada do ano. O Matheus tá aqui de bom, ó, tá brincando, fazendo bichinho dele, melhor, como ele tá. Tá animadinho. Tá cheio de sono. O Matheus, gente, quando dá mais 11 horas, ele já tá dormindo. Aí a sandalinha que ele vai usar essa daqui, ó, vai usar por pouco tempo. Daqui a pouco ele tá dormindo, eu vou ter que tirar tudo isso, gente. Sandália, roupa, só pra não dizer que eu não coloquei uma roupinha nova no Réveillon, né? Aliás, eu quero botar sapato na boca. É desse jeito, tudo que pega vai pra boca. Bora ver se sossega esse pezinho pra homem botar sandália. O Julinho pega lá o mordedor dele, que eu comprei um chocalhozinho e o mordedor chocalho, né? Pra poder ele tá brincando, colocando na boca. Mas ele não fica sempre brincando, não. Só de vez quanto ele quer. Que isso? Se parar com esse pé, eu boto, né, Matheusinho? Ele tá ali rindo, gente. Que isso? Matheus é levado. Bota o pé, bebê. Ó lá, como tá agitado. Levadinho, bebê, gente. Olha, que fofo. Vou colocar aqui uma colônia. Só um pouquinho aqui na roupinha dele. Só pra ficar cheirosinho. Tá bom, gente. Não posso tá colocando muito nem. Entrar aqui o cabelinho dele. Agora na hora de pedir esse cabelo é uma novela, que ele não gosta. Mas aí eu passo assim, ó, gente, por cima, com bastante cuidado, né, devagar. Ó. Olha, ele pegou a sandália. Aproveita que ele tá entestido ali, querendo tirar a sandália já do pé. Olha, gente, eu posso com isso. Já quer tirar a sandália. As mamães aí de plantão me entendem, né? A gente quer arrumar eles, deixar bonitinho e a gente quer arrumar. Ele não consegue pegar a sandália porque ele tá mexendo o pé dele. Ele quer pegar a sandália pra tirar. Mas ele tá mexendo o pé dele. É. Tá cheirosinho o cabelo dele. Eu lavei com shampoo, passei um pouquinho de condicionador pra desembaraçar um pouco. E é isso. Não tem como fazer muita coisa no cabelo, não. Eu pintinho todo pra trás, assim, ó. Tá ótimo. Tá bom. A Juli tá por aqui, gente, ó. Olha, 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 olha. E é isso, ó, como o Matheus tá, lindona. Aqui, ó, só esperando, é, aguardando aqui o ano novo. A mãe, vem com a ver a mão. 2022 chegar. Tá bonitão, Matheus. Olha. Tá muito geloso. Eu já volto. Se não gofar, porque no Natal eu coloquei a roupinha bonitinha nele, gente. Eu já volto. Aí, acabei de colocar, não demorou dois minutinhos, Matheus gofarou a roupa toda. Eu tive que tirar e colocar a outra, né? Desse jeito. Aí, vamos ver se ele fica com essa aqui. É que pulão, gente, não sossega. Ele quer dançar. Ligado 220, Matheus. Tá todo estiloso aqui. Tava tirando umas fotinhas que vai postar lá no Face, né, Julião? É. Aqui. O look dele, lindonas. Aquela camisa que eu mostrei no vídeo de comprinhas aqui, ó. Ficou ótimo aqui pra ele. A berbudia que ainda ficou um pouquinho grande, folgada. A gente colocou um cinto aqui. Só que ele tá aqui, gente. Numa energia só, né? Tá parecendo a cueca. Tá parecendo a cueca. Tá parecendo a cueca. Depois eu vou arrumar esse cinto aqui. Mas aí, a camisa ficou assim, nesse comprimento. Mas não tinha um tamanho menor, né? Se comprasse menor, ia ficar muito justa. Isso é assim, ó. É. Aí, eu preferi tá comprando assim mesmo. Que aí dura mais tempo, que essas crianças perdem roupa rápido. O tênis, lindona. Eu não comprei tênis agora, agora, né? Foi aquele tênis que eu compartilhei com vocês no dia que a gente foi no shopping. Então, eu ao estar mesmo. Ó, tá novinho. Aí, tá aqui todo, todo ele. Olha aqui, limão. Cheiro de cavão? Cheiro de cavão mesmo. Julinho, tá certo. Estão acendendo já lá o fogo lá pra começar já a colocar as carnes pra assar. Aqui, o look da Emily, lindonas. Ela tá um pouquinho tímida ali, mas ela deixou eu mostrar aqui rapidinho. A blusa que eu vou mostrar ainda aqui no canal de compras. Mas eu tô mostrando aqui como ficou no corpinho dela. Calça preta, que ela tá usando. E essa blusa aqui é branco. Não é aquele branquinho bem clarinho. É o branco gelo. Desse modelinho assim, ó. Aqui o All Star, gente. Que no dia que a gente foi no shopping, né, e compramos. Ela que escolheu o All Star. Que é todo branquinho. Aí tem essa lista vermelha e azul. E deixa eu mostrar aqui, filho. A calça aqui, mostra pra trás. Aqui, gente. Como vestem muito bem, né? Essas calças. Comprei lá na Cia Fest. Tá aqui, ó. Linda, maravilhosa. A Amy toda tímida. A sua Amy do look. Tá lindona aqui, ó. Mas guardando a virada do ano. Vou mostrar aqui o resultado do mousse de limão. Gente, já tá umas três horas aí na geladeira. E olha só como ficou. Eu decorei aqui do meu jeitinho, gente. Coloquei ali no meio três modelinhas de limão. Algumas rapinhas da casca do limão. E, gente, não coloque mousse no congelador. Tem que ser na geladeira normal. Nem no freezer. Senão vai estragar o mousse. Que a consistência dele tem que ficar bem cremosa, né, gente? Não congelada. Aí, aqui já tá pronto pra consumir. Mas eu vou tampar, colocar de volta na geladeira. Que a gente não vai tá consumida agora. O mousse de uva tá aqui, gente. Eu não mostrei o modo de preparo. Porque no preparativo aí da Cia do Natal. Eu mostrei como preparei o mousse de uva. Foi a mesma coisa. Aqui, como eu fiz por último. Eu vou precisar deixar umas duas horas na geladeira. Ainda não tá bom, não. Inconsistente. E no próximo vídeo eu mostro o resultado da mesa. Mas, finalmente, graças a Deus, eu consegui fazer tudo que eu pude, né, tá fazendo. Parando toda hora, cuidando de beber. Acaba aqui no final de tudo. A gente fica cansada. Deixa eu ver que horas são aqui. São dez e seis da noite. Eu tô cansada, né, dona? Minha vontade é tomar um banho e descansar. Mas, enfim, tem que animar um pouquinho. Porque a criançada aqui tá animada. O Júlio já tá arrumado. O Matheus, igual vocês viram aí, a Emily. Agora eu vou tomar meu banho. Vocês estão ouvindo aí no fundo? O povo já tá animado. Não é pulhada lá, ó. O marido já desceu, tá lá. Ele tá ajudando a arrumar as coisas lá pra fazer o churrasco. E tô ouvindo música. Se você gostou de acompanhar essa minha rotina aqui. Preparar suas coisinhas aqui com as crianças. Essa vida aqui de mãe, realidade, né? Mãe dona de casa, correria. Não é fácil, né, lindona? Mãe tia guerreira, a gente dá conta. A gente se vira legal nos 30. As mamães de plantão aí, dona de casa, entende a Darlene, né? Que eu tô falando. Ai, gente, já quero agradecer a cada um de vocês. Tiraram um tempinho aí do seu ano novo. Seu descanso. Pra tá aqui assistindo o vídeo da Darlene. Papai de sete se abençoe. Tudo de bom. 2022 aí, tamo junto e misturado. Ó. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like, hein? Tchau. 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 Tchau.